É isso mesmo, rapaz! O Júlio Lobo do canal Sobrevidencialismo tirou o meu nome, Lilo Moreira, aqui do canal Desbrava Tube, na nossa brincadeira de amigo oculto aqui dos Sobrevidencialistas. Bom, você já sabe que ele saiu comigo, mas sabe o que ele mandou pra mim? Bom, eu não sei e a gente vai descobrir agora, vamos abrir essa caixa. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Desbrava Tube, nessa edição aqui especial de fim de ano, de Natal, de amigo youtuber oculto. É isso mesmo, nós estamos fazendo uma brincadeira bem legal entre os Sobrevidencialistas, alguns canais de tiro, o pessoal que é amigo e brother aqui. Então, não se esqueça, assim que terminar esse, vai pro próximo, vai pro próximo, veja todos, porque todo mundo vai ter um presente, um negócio diferente. E eu tirei a sorte do Júlio Lobo lá do canal Sobrevidencialismo, tirou o meu nome e mandou esse presente pra mim. A gente vai abrir agora a caixa, porque é o que interessa! E eu sei que é isso que você quer saber, o que que tem aqui dentro. Não se esqueça que todos os canais vão estar na descrição, e o primeiro que eu vou colocar é aquilo que eu tirei. Fica até o final pra descobrir aí quem foi que eu tirei o nome. Bom, aqui no saco não temos mais nada. A caixa aqui, eu só não sei qual é a parte de cima ou qual é a parte de baixo, eu acho que essa é a parte de cima, porque via de fuga tá pra cima, né? Loja do Júlio Lobo. Vamos lá. Vamos abrir aqui. La caixa de papel. Como nos unboxings misteriosos do Júlio Lobo, sempre tem o papel primeiro, né? Foi. E agora vamos ler aqui, né? Vamos lá, uma cartinha. O tempo passou, o ano chegou ao fim, e você continuou forte no seu propósito. Isso é verdade, estão aí. Parabéns pelo crescimento do canal e por manter-se apaixonado pela produção de conteúdo. Sou seu fã, você sabe. Abraço, Júlio. Júlio, nós aqui somos seus fãs, você ajudou demais o canal, somos brother, tamo junto. Temos é que voltar a gravar mais juntos, hein? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, tem algumas coisas aqui. Eu sei que não é uma coisa só, pelo que eu tô vendo, ó. Primeira coisa que eu tô vendo aqui é uma camiseta. A camiseta tá escrito testada. E tá meio suja aqui, então... Vamos ver que teste foi esse aqui. Ó. Eu já vi a sacanagem do Júlio, né? Tamanho importa sim. Rapaz, em calibre eu concordo, mas em sobrevencialista, quanto menor, mais adaptável, mais... Mais ágil e melhor no meio do mato, beleza? Então não vem com essa, não. Mas gostei da camiseta, vou usar, vou usar nos vídeos. Obrigado. Obrigado pela piadinha, tá? Vou... Essa vai ficar guardada. Na próxima você vai ver. Avesivinha aqui do sobrevencialismo. Hum... Pet emborrachado do sobrevencialismo. Vou colocar no meu quadro, porque pra quem não sabe a gente tá com um quadro de airsoft. E eu vou fazer um quadro legal com todos os pets. Vou colocar logo, logo no cenário. Obrigado, obrigado, Júlio. Valeu. Vamos ver aqui. Temos uma pederneira, que pelo jeito também já foi riscada, já foi testada. Tá escrito testado também. Bom, funciona. Vamos ver o que mais aqui. Mais papel. Rapaz, olha aqui. Que faca é essa, hein? Também tá escrito testada. Todos vieram com o cenário de testado e aprovado. Tá bem usada, pelo jeito. Mas eu adorei essa faca, hein? Se foi só uma piada, vocês erraram. Porque eu gostei. Eu adoro desse tipo de faca. Faca pequena. Futeng. Né? Um aço bem grosso. E ela foi bem usada e ferramenta boa é assim. Ferramenta que já foi testada. Gostei. Gostei também. Mais uma brincadeira. Agora nós temos uma caixinha fechada aqui. Vou usar até a faca que eles mandaram aqui pra mim abrir. Vamos ver. O laque nem aguentou. Mais uma caneca do sobremesialismo que também foi escrita testada. Inclusive tá com café no fundo. Olá! Que comece mais um Setor 7. Acabou! Acabou a palhaçada. Mas testada ou não testada, eu gostei muito do que eu ganhei. Camiseta. Faca. Uma boa faca. Um pet do sobremesialismo. Esse não foi testado. Adesivo do sobremesialismo. E uma caneca. Sobrevencialismo. Pelo jeito é a caneca que ele usa. Então tá com cheiro de café. Realmente beberam café nela. E a perneneira também foi testada. Testado. O que eles querem dizer é usei pra caramba, não quero mais, tô mandando pro dia. Pelo jeito é isso que eu entendi. Bom, Júlio, muito obrigado pelo presente. Muito obrigado pelas brincadeiras aí. Se você tá aqui no meu canal, mas não viu o vídeo anterior, depois você assiste, tá bom? Então acompanha todas aí, mas vamos agora pra revelação de quem eu tirei um amigo. Como vocês puderam ver, o Júlio Lobo é um dos caras aí que não pode mandar as coisas pros outros sem saber se tá funcionando devidamente. Então ele testou tudo que ele mandou pra mim aqui, como vocês puderam ver. Bom, bacana. Eu gostei dos presentes. Vou usar todos aqui. Bem bacana. Canequinha eu vou levar pro meu serviço. Vou colocar lá pra eu tomar meu chazinho, meu suquinho, minhas coisas. A faca com certeza nós vamos usar lá no campo. Então, tão em casa. Curtir os presentes. Agora a pergunta é a seguinte. Você vai tentar adivinhar com quem eu saí, meu amigo. Quem foi que eu tirei? Pra quem eu mandei o presente? Porque ele não tá mais aqui. Eu já mandei faz algum tempo. E a primeira dica já vai logo aí, ó. Você vai colocar nos comentários assim que eu der as dicas. Quem você acha que eu tirei? Não vale roubar e não vale olhar. Então vamos lá. Primeira dica, eu já mandei, sabe por quê? Porque o cara é brabo. Então eu não queria atrasar meu presente. Já mandei logo. Então já deve ter até chegado lá, porque o cara é brabo pra caramba. Essa é a primeira dica. A segunda dica é a seguinte. Pensa num cara sincero. Bruto, rústico e sistemático. Não guarda pau pra bater em cego. Se ele tiver que te dar um conselho, ele vai dar logo. Se ele tiver que te dar uma bronca, ele vai dar logo. Isso é bacana, porque se você tem um canal ali que fala de equipamentos e coisas do tipo, sobrevivência e tudo mais, é bacana o cara ser sincero, porque você sabe que a opinião dele é uma opinião bacana. Então eu não vou dar mais spoilers. Se eu falar mais uma coisa, vocês vão adiar muito fácil. Então vai colocar nos comentários agora. Com quem que eu saí? Alguém da sobrevivência aí? Coloca aí, beleza? E é o seguinte, o primeiro link da descrição é o vídeo dele. Vai mostrar lá o que eu mandei pra ele. O que será que eu mandei? Será que eu testei as coisas assim, como o Júlio Lobo testou? Você vai descobrir assistindo o vídeo dele. É o primeiro link. E os outros links de quem estiver participando também estão aqui na descrição. Se você chegou agora no nosso canal e não é inscrito, se inscreva aí. A gente tem sobrevivência, bushcraft, preparação, aventura e agora airsoft também. Muita coisa legal e eu garanto que alguma coisa você vai gostar. Então já se inscreve aí, curte o vídeo, compartilha. Não se esqueça de comentar aqui embaixo com quem você acha que eu saí, beleza? E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. E até a próxima.